Mais uma vez, estamos aqui no Festival de Alegre 2023, aqui nos Camarins. Vamos bater um papo aqui com o técnico da Rádio Fama Alegre FM, Amarildo. Amarildo, como é fazer uma transmissão dessa? O pessoal tá ouvindo pela rádio. Como é fazer essa transmissão? Qual é essa técnica, essa mágica? Boa noite. Boa noite, Marcão. Boa noite aos ouvintes da Rádio Fama. Olha, né, pra esse ano a gente trouxe, né, equipamentos novos aí, né, para uma transmissão digital, né, para você ter aquela qualidade lá no seu rádio, né, e a gente, esse ano, nós estamos transmitindo na íntegra todos os shows, né. Ontem que nós tivemos um pequeno probleminha, talvez assim, por impasse de algum artista, mas a gente tá transmitindo na íntegra todos os shows, né. E isso foi, né, trabalhado com os equipamentos novos, né, equipamentos de transmissão digital para levar até o ouvinte, né, esse som de qualidade da Rádio Fama. Tá certo. Agora, o que você acha das novas tecnologias, como streaming, que tá entrando em televisão, em rádio também, o que você acha disso aí como técnico? Olha, é claro que tudo vai se inovando, né, são novas tecnologias. Inclusive, nessa situação, né, nós estamos hoje com duas transmissões simultâneas, né, tanto digital no streaming quanto na transmissão analógica também, via EF. Mas isso é o futuro, né, o futuro é parte pra isso aí, é essa tecnologia totalmente digital, né, para os dados mesmo. Eu acho que não tem pra onde a gente fugir, né, o caminho é esse e esse vai ser o futuro. Agora, você como técnico da Rádio Fama Alegre FM, quais as inovações que estão sendo aplicadas no momento, quais foram aplicadas na Rádio Fama Alegre FM para melhorar o alcance e o som? Olha, recentemente foi colocado na rádio, né, foi instalado na rádio um processador digital, né, nós temos agora um RDS inovador, né, dos mais modernos. Você tem, além de você ouvir um bom áudio, né, um áudio processado com qualidade, você também tá recebendo a informação aí dos caracteres, né, você tem caracteres que passam as informações da rádio, o nome da rádio, né, a gente pode divulgar várias coisas através desse do RDS, né, que são uma informação a mais do que o áudio que a rádio utiliza, a gente proporcionando isso agora com esse equipamento novo, né, e muitas coisas novas chegando, vai melhorar mais ainda. Tá certo, Amarindo, o técnico da rádio aqui falando com a gente, ele é o responsável pelo som da Rádio Fama Alegre FM. É a Rádio Fama Alegre FM no Festival de Alegre 2023.